E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft, galera É o terceiro episódio, tamo junto aí, brota o like que nós vamos pra nossa gameplayzinha aí Ó galera, eu tô preocupado em negócio de comida, tá? Vou ser bem sincero pra vocês E... aos pouquinhos eu tô ajeitando as paradas aqui, tá galera? Aos pouquinhos eu tô ajeitando aqui, beleza? Pegamos aqui ó, vem três barril lá hein galera Vem três barril lá, tá? Três galera, três barrilzão lá ó galera Que isso hein Será que ele vai alcançar lá? Vamos ver galera, não alcança não, aquele ali não alcança não, beleza? Pega lá filho, pega lá Epa, vou pegar nenhum? Será? Só peguei esse aqui galera, só peguei esse aqui Porque a maré tá indo pra lá, tá? A maré tava indo pra lá, mas tá maneiro Vamos lá galera, vamos ver aqui ó, o que a gente tem que fazer aqui ó Ó, dá pra gente pegar nossa aguinha aqui ó, de boa Beleza? Tome bastante água aqui ó Mas vamos beber, vamos beber essa água aqui Vamos beber, show Pelo menos vai enchendo a nossa vida ali ó Vamos botar água no recipiente aqui ó Beleza, show Beleza, beleza Ó, vamos pegar esse pão aqui ó galera Vamos pegar esse pão e Eu vou comer esse pão aqui Pra gente subir a nossa Nossa vida ali Vamos botar essa beterraba ali pra fazer ali, tá? Pra ele botar tábua ali Tábua, a gente coloca tábua ali, beleza E agora a gente vai fazer uma paradinha aqui Galera, brota o like aí, valeu? Rebenta no like aí Pô, deu uma travadinha ali Vamos lá, aperta o tabezinho aí Vamos fazer a nossa Nossa anzol aqui galera Essa vara de pescar aqui galera Serve pra quê hein? Machado, pá, o remo Vamos fazer um remo aqui galera Vamos fazer um remo pra gente Colocar aqui né galera Colocar um remo aqui Beleza aqui Falaram, tuba, faz um remo Tuba, faz um remo Pá, beleza Mas tá maneiro Vamos pegar a nossa anzol aqui ó Beleza, beleza Tá vindo dois barrilzinhos lá ó galera Tá vindo dois barrilzinhos lá Pega aí ó, show Pega esse plástico ali ó Isso aí ó Tá bonito, tá bonito Aqueles dois barrilzinhos lá a gente pega galera Aqueles dois barrilzinhos lá a gente pega Opa, peguei, peguei Será que a gente pega aqueles dois barrilzinhos lá galera? A maré tá carne de pescoço hein A maré tá carne de pescoço aqui Ah, eu podia ter utilizado o remo né Beleza, mas depois eu utilizo o remo com mais Tranquilidade tá galera Beleza, beleza Deixa a maré ficar Mais suave né galera Uh, pensei que tinha pego hein Pensei que tinha pego ali Beleza Madeira, nós temos madeira pra caramba Vamos aumentar nossa Vamos aumentar aqui Nossa paradinha aqui galera Vamos aumentar nossa paradinha aqui ó Vamos aumentar aqui ó Isso Vamos aumentar nosso barco aqui Beleza, vamos lá galera Vamos lá, vamos lá Que a gente Tem que pegar aquele barril ali hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Show Hihihi Moleque Tem mais dois lá embaixo Dois barril lá embaixo hein galera Tem mais dois barril lá embaixo Beleza, vamos Beleza Tá lá embaixo, tá lá embaixo Caraca, a maré A maré tá sinistra hein galera A maré tá sinistra Vamos lá Coloca aí ó Show Ah, deixa ele ver Deixa ele ver A maré tá complicada Comida né galera Comida é sempre bom Beleza É moleque Vem aqui pra beira A gente não pode cair Por causa do estuba né Ha ha Tem um estubarão boladão lá né Pegou Pegamos esse aqui Show Ah moleque Tô uma arremessando Bonito Bonito Cada gameplay que passa A gente vai ficando mais fera na parada Galera Vai ficando mais fera na parada Vamos pegar aí ó Vamos colocar a tábua ali Beleza Vamos ali perto ali ó Vamos pegar Vamos comer Vamos comer a beterraba aqui Pelo menos a gente vai Aumentando nossa energia ali Vamos botar uma batatinha ali Vamos botar uma batatinha ali Cadê ele Cadê ele Tá aqui ó Ah Não Puto Não quebra não Ah Quebrou galera Quebrou a nossa Ha ha Toma aí Não tem problema não Não tem problema não Perto tab aí Vamos criar outra lança aqui Tá galera Vamos criar aqui Show Vamos ver como é que funciona o remo galera Vamos ver como é que funciona Ah tem um barril lá galera Tem um barril lá Isso aqui cara Essa mudança aqui cara Vocês que jogam aí há mais tempo aí Como é que a gente faz pra mudar Sem ter que Apertar a rodinha do Do mouse galera Beleza Dá essa dica aí pro tubarão aí Dá essa dica pro tubarão Porque tá Tá complicado cara Apertando essa rodinha do mouse aí Beleza Que tábua cara Que isso Água Vamos beber água não Vamos beber água aqui ó Beleza Beleza Pega aí água ali ó Enche aí Show Tá vendo ó Eu fico perdido aqui Na parada aqui Não sei se é A Sensibilidade Alguma coisa desse tipo aí Mas vamos lá Vamos lá Show Pega aí Boa Pegar uma madeira aqui também Vamos ver se a gente consegue pegar aquele Ah moleque Caraca Tão vomitando aqui hein galera Tão vomitando aqui Beleza Vamos pegar aqui Show Vamos botar uma batata aqui Bota a batata aí Tá com fogo Ali tá com água ali ó Vamos beber água ali galera Ó a disparada tá começando a fluir hein galera A disparada tá começando a fluir aqui ó Vamos Vamos comer aqui a Uma batata aqui Show Comemos aqui Vamos beber uma água né Não tá faltando mais água pra gente ó Ô 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 Ah moleque aí Tu barulho tá sinistro Pega aí Show Pega essa folha aí ó Beleza Pega aí ó Show Pega plástico aí pro tuba Vamos coletar Tá querendo tábua já aqui É pra você botar água ali hein galera Encher de água aqui Coloca água aí Ué Agora encheu Ah lá Tem uma ilha lá galera Será que a gente consegue chegar lá com Vamos usar o remo Como é que faz Ah Show Uou Ué não pega as paradinhas não Pensei que Pensei que dava pra pegar aqui As paradinhas aqui ó Não dá pra pegar não né Se tiver usando remo Vamos ver Ah é só parar de remar hein galera Só parar de remar aqui Mas o problema é que Tem que ter âncora Não tem que ter âncora A gente conseguir pegar as paradas ali Acho que tem Acho que tem Se eu não tenho Eu não tenho como Sair dos botes não Caraca a parada é muito top galera Muito top mesmo Chegamos na ilha Que isso ó Chegamos aqui na ilha aqui Mas não temos âncora Como é que a gente faz Não tem jeito galera Vamos ver como é que faz Uma âncora aqui Aqui não dá Equipamento de mergulho Prego tijolo Âncora galera Âncora Tábua Corda Pedra de trem Criar uma âncora Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui como é que a gente cria Essa âncora aqui Ah Tem que ser na beiradinha né galera Tem que ser na beiradinha ali ó Ah não Não joga não Hum Como é que puxa a âncora Remover Ah Removeu Removeu Cadê a âncora Ah Tu perde ela Eu perdi a âncora Tá vendo aí Acho que tá maneiro Vamos lá A gente faz outra ali Pra perto ali né Entendi Entendi Como é que funciona Ah Moleque A gente consegue fazer outra âncora Então Vamos ver Corda Show Criamos Beleza Vamos jogar Vamos jogar essa Pra cá né Caraca Ele já arrancou Mano Foi rápido né Foi rápido Beleza Beleza Tô com a âncora pronta aqui Vamos lá na ilha galera Vamos lá na ilha Vamos lá na ilha Ah Moleque Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ir lá de boa Tá Tem negócio de estaminha não né Ah Não vai dar não galera Não vai dar não Vamos deixar pra próxima aí A gente vai lá na Vamos fazer o seguinte Vamos guardar a nossa âncora aqui Não A âncora vamos deixar aqui Isso mesmo Isso mesmo A gente tem que pegar Tem que ficar esperto aqui galera Vamos lá Vamos pegar as paradas aqui A gente precisa de comida hein galera A gente precisa de comida hein Isso é a grande verdade aqui hein Vamos pegar esse pãozinho aqui Beleza Não tem nada pra gente colocar ali ó Vamos pegar aqui Vamos beber logo essa água aqui Enche ali Colocar a tábua Beleza Beleza Aqui um barrilzão aqui ó Um barrilzão aqui pra gente pegar Show Caraca não veio Outro barril lá hein galera Outro barril lá Beleza Qualquer coisa a gente Usa o remo hein Mas agora ficou top galera Agora ficou top Se o barril passar longe ali A gente usa o remo Ó Usa o remo ali ó Vamos ver aqui Pegamos Opa Batata 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 Bota a batata Aqui pra fazer Bota a batata Cadê Bota a batata Aqui no lugar do Botar no lugar Dessa parada aqui tá Vamos botar a batata Ali pra fazer ali Show Vai precisar de colocar A tábua Show Show de bola Ficando de dia Tá galera Ficando de dia Nós já fizemos A nossa âncora aqui Nós fizemos O O nosso Cadê Acho que a sensibilidade Aqui tá Tá complicada Né galera Fizemos a âncora Né E Fizemos o nosso Remo Foi topzera Tá galera Ali tem uma paradinha Ali ó Não deu Não deu Não deu Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu O próximo vídeo Eu vou tentar invadir Aquelas paradas lá No final lá Tá Eu espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau